Oi moça, oi moço, dama tudo bem? Tudo, eu tô bem Tás acompanhada? Não, nem teu namorado O que? Nem teu namorado Essa sim, toda porra, tá tenta se mentir no namora Essa sim, toda porra, tá tenta se mentir no namora Ela abusa, é gostosa, ela torna espeta Ela abusa, é gostosa, ela torna espeta É habilidosa, é habilidosa, é habilidosa, é habilidosa É habilidosa, é habilidosa, é habilidosa, é habilidosa Cuidado com a Marta, tem técnica Essa minha é o de mundo aputarada Cuidado com a Minga, tem técnica Essa minha é o de mundo aputarada Cuidado com a Bela, tem técnica Essa miúda é muita putarada, cuidado com a milha sem técnica Essa miúda é muita putarada Rehabilidosa, 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 rehabilidosa Essa miúda é muita putarada Essa miúda é muita putarada Essa miúda, essa miúda, essa miúda Essa miúda é muita putarada Ai, 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 espeta Essa sim, toda porra, tá tenta se mentir no namora Essa sim, toda porra, tá tenta se mentir no namora É rabuda, é gostosa, é latona, espeta É rabuda, é gostosa, é latona, espeta Rehabilidosa, 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 rehabilidosa Ei, 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 xe, ei, ei, xe, ei, ei, xe, ei, ei, xe Eu sou doideira Yubi, MQM na casa Papi Puma DJ Dura São todos afilidoso Respeita Aspeta 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 Obrigado.